e aí é a vez eu paro fica imaginando né e tanta gente andando a pé e o cabra tem uma bicicletinha para andar e fica reclamando todo tempo ou vontade de comprar uma moto ontem comprar uma moto macho velho que conforme que tu tem macho velho tem tanta gente aí que tá na cadeira de roda querendo pelo menos andar e não anda cara e tu tá andando com os teus pés tem uma bicicleta para andar ainda tá reclamando da vida macho rei não é ramal não sabe que tu é é um folgado um cara de pau macho rei se tu não tem dinheiro para comprar a moto anda na tua bicicleta macho rei para de reclamar macho rei agora quando tu tiver dinheiro compra a moto para tu mas tu não tem dinheiro fica na tua bicicleta tu tem duas pés tu nasceu em cima da bicicleta tu nasceu em cima da moto nasceu não nasceu foi andando macho rei rapaz eu digo para tu aí macho rei sabe que tu é um folgado um tremendo cara de pau e o cabo com a bicicleta bem arrumadinha bozinha andando vai para todo canto aí com preguiça de pedalar rapaz mas tu é muito cara de pau né mas quantas pessoas na cadeira de roda querendo andar e não consegue andar e tu andando com as tuas pernas essas pernas remagas seca é uma bicicleta ainda ainda reclamando da vida é querendo uma moto eu quero moto macho rei sabe que eu digo pra tu com toda sinceridade pra tu mesmo tá me assistindo que reclama que tem uma bicicleta sabe que é que tu é macho rei um fogado e um tremendo cara de pau pode ter certeza